Boa noite O final de um dia nunca será o fim de nossos sonhos e sim apenas um novo começo Que essa noite venha para renovar a sua fé e sua esperança Que você se mantenha firme e não desista de ser feliz Saiba que Deus está sempre contigo, te protegendo e amparando Fazendo você sorrir, sonhar e evoluir A gente sonha com dias melhores e Deus trabalha para isso acontecer Só é preciso saber confiar Respire e confie Suas preces serão atendidas e suas bênçãos chegarão no tempo certo Boa noite